As Mulheres Independentes do Nosso Brasil As Mulheres Independentes do Nosso Brasil As Mulheres Independentes do Nosso Brasil Esperou a semana inteira pra chegar na sexta-feira Por ela usar balcura do peimão Ela ainda é sozinha Já é experiente, sensual Mas é bem tentando que ela bate no cal Ela pede no carro da busca, sabe? Vai pra balada, toma pinta E tá sentada no colo, deitada no chão Pagando o calço e perdendo a toção E o corpo! E o corpo ainda tá na mão Pagando o calço e perdendo a toção E o corpo ainda tá na mão Pagando o calço e perdendo a toção E o corpo! E o corpo ainda tá na mão Pagando o calço e perdendo a toção E o corpo! Pagando o calço e perdendo a toção Pagando o calço e perdendo a toção E o corpo ainda tá na mão Pagando o calço e perdendo a toção E o corpo ainda tá na mão E o corpo ainda tá na mão Tchau, tchau.